Eu já acostumei agora com o meu quarto daquele jeito. É basicamente uma bolha, as coisas do lado de fora e a minha cama do lado de dentro. Eu sou uma atleta, particularmente, que me dou muito bem em treinamentos em altitude. Eu respondo, o meu organismo responde muito bem. Então a gente começou a estudar outras possibilidades, já que é uma coisa que me faz tão bem. E a câmara bobárica é uma delas. No caso, ela ajuda, antes de eu subir para altitude, eu já faço um período dormindo na câmara. Porque assim, quando eu chegar em altitude, eu já estou adaptada. E posso começar o treinamento mais rapidamente. Porque geralmente a gente chega, precisa de um tempo de adaptação. Para depois começar a fazer realmente algumas séries e treinos mais puxados. Então eu já indo adaptada, já isso adianta o processo. Além de proporcionar também, depois do descanso, uma ajuda muito grande. A sensação é como se você ganhasse um nível a mais de sofrimento. As vantagens de se treinar aqui, para mim com certeza, é conseguir unir tanto a natação, ciclismo e corrida num espaço tão, diria, pequeno. É tudo tão perto, tão próximo. Eu caminho cinco minutos para ir nadar. Eu pego a minha bicicleta e em um minuto eu estou na estrada. E para correr tem N possibilidades de trilha, que além de ser maravilhoso à vista, também é muito bom para as articulações e para a nossa musculatura. Para colocar muito volume de corrida, isso é bom. Então eu acho que une os três aqui e a gente consegue fazer um ótimo trabalho, além de descansar. As expectativas para esses Jogos Pan-Americanos em Toronto, penso que seja um pódio, já que nos últimos Jogos eu fui a terceira colocada. Acho que para esses Jogos vai ser um pouquinho mais complicado o pódio. Tem muitas atletas, apareceu nesses quatro anos muitas atletas boas do Canadá e dos Estados Unidos. Mas eu também tive uma melhora muito grande nesses quatro anos e vou para lá com o objetivo de subir no pódio. Para os Jogos Olímpicos no Rio, primeiro tem o evento teste esse ano e acho que já vai dar um gostinho, já vai dar para saber como vai ser. A gente vai conhecer o percurso, promete um percurso bem difícil, tanto natação e ciclismo. E acho que isso é bom para mim, então já é um ponto a favor que pode estar me ajudando nos Jogos. A preparação, na verdade, é sempre visando, sempre foi visando esses Jogos. Desde que eu vim para Portugal, o pensamento sempre foi e agora está chegando. Poucos atletas que conseguem fazer uns Jogos em casa, acho que é para poucos. E eu vou ter esse privilégio, então eu quero chegar ao melhor, melhor, impossível.